Muito bem, começando mais um podcast 50 a mais. Vamos falar sério sem ser sério, né? Não, vamos falar sério também, né? A gente vai falar sobre cinema, né? Cinema, filmes. Quanta história a gente pode contar a partir dessa narrativa cinematográfica, o que representa isso, para uma geração 50 a mais, os melhores filmes. Vamos falar de listas, vamos falar da formação cultural que o cinema é responsável também, né? É uma... Sete Martes, é isso? Sete Martes. E aí falou nosso convidado, Roberto Sadovski. Colunista da UOL, grande experte, um neófilo, dá para chamar de um sinófilo. Cinéfilo, cinéfilo. E quem gosta de cinema e gosta de cinema e já tem mais de 50, aliás, o Roberto tem exatamente 50, lembra da revista Sete, que era uma revista, assim, absolutamente... Para quem gostar de cinema, né? Feita de papel, né? Que o pessoal não sabe hoje em dia mais o que é. Papel, um negócio que você sentia táctil na mão. Nossa, que saudade. E você fazia entrevistas com figuras fantásticas do cinema mundial? Ah, sim. Era parte do trabalho. Sei. O que você lembra, eu te perguntei, né? Você entrevistava muitos artistas, sim, claro. Era fantástico? Sim, claro. Mas acaba tendo também um viés de continuidade, rotina. Mas o mundo em Hollywood indo sempre, acaba também ficando rotineiro? Sim, porque a turma às vezes tem uma noção equivocada, né? Do que que é Hollywood, né? Do que que é essa cidade do cinema. E é materialmente isso. É uma cidade cheia de prédio, com os escritórios dentro, né? O Warner tá lá no seu estúdio. Aí tem os hotéis que a gente fica, que as entrevistas geralmente são nos hotéis. E não tem muito acontecendo a não ser o trabalho, né? É uma cidade que ela meio que gira em torno de produção cinematográfica, né? E audiovisual, cinema, TV, música e tal. Então, quase todo mundo lá trabalha com isso. Então, pra eles é rotina. A primeira vez que eu fui pra Los Angeles, que fui pra entrevistar o Tom Cruise, inclusive. Eu já tinha viajado algumas vezes pra Nova York antes. E Los Angeles, assim, eu fui pensando, tipo, nossa, Hollywood deve ser uma coisa diferente e tal, né? E no fim não era. No fim é uma cidade pra turista, claro, né? Eu fui andar lá na Calçada da Fama, né? Hollywood Boulevard, cinema chinês. E a gente vem e fala, é legal estar nesse lugar que tem história. Mas aí a gente tem que saber onde catar essa história também, né? Que não tá nos guias, né? Os lugares que foram filmados algumas coisas emblemáticas. Eu sei que muita gente gosta de fazer aquela tour de casa dos atores, né? Eu ficava assim, por que eu vou ver a casa de alguém do lado de fora, né? O que eu vou fazer num ônibus? Por exemplo, a pessoa fala, aqui mora a Jennifer Lopez. E você fala, tá bom, beleza. E aí? Não tem graça nenhuma, né? Não tem graça nenhuma. Mas uma coisa engraçada que aconteceu uma vez, eu conheço um diretor chamado Brett Ratner, né? Cancelado atualmente. Que dirigiu Dragão Vermelho, Hora do Rush, né? X-Men 3 e tal. E por amigos em comum eu acabei ficando amigo do Brett. E quando ele tava filmando Dragão Vermelho, a gente ficou convidado, né? A sede ficou convidada pra um jantar promovido pelo produtor do filme, que era o Dino de Lourentes. Com um elenco, né? Edward Norton, Anthony Hopkins e tal. Que eles queriam fazer algum tipo de divulgação diferente. Então iam ser só oito jornalistas. E eu fui, o único que não morava em Los Angeles. Cheguei lá numa sexta-feira, aí a assessora do Universal falou Ó, o Anthony Hopkins não pode vir, tá em Londres, teve um problema. Então a gente não vai fazer o jantar. E eu assim, tá. O que eu faço aqui então? Não, a gente vai pensar em alguma coisa e tal. No dia seguinte, no sábado, ela me ligou e falou. Eu tava no hotel, né? Falou, ó, a gente vai te levar pro set do filme, né? Que eles tão filmando, mas não tão filmando nesse fim de semana. Mas pra você ver os cenários e tal. E o diretor vai junto. Você conversa com ele. Tá bom, que é do Brett Rattern, né? E o carro que foi me buscar no hotel não era um carro, era ele, né? Ele foi me buscar no hotel. Ferrari Preto, eu não esqueço nunca mais. Foi me buscar no hotel, a gente foi, bateu papo. E tava lá a mulher do Dionísio Laurentiis, né? Que era produtora também, com as filhas adolescentes, né? E eu pensando, esse filme é só de um serial killer, né? O Hannibal Lecter. E tem coisas meio pesadas. O que que tá um monte? A menina com as amigas adolescentes dela. Ela falou, não, porque hoje a Britney Spears tá filmando num estúdio aqui do lado. E a gente quer tentar falar com ela, porque o Brett, que conhece todo mundo, conhece ela também. Então eu falei, tá. Isso é dois mil e alguma coisinha? E eu não sei por que cargas d'água ninguém me levou uma máquina fotográfica. Só eu. Aí eu fui fazer a foto da Britney Spears com as meninas. Então é engraçado que a gente tava caminhando de um soundstage pro outro, né? E tinha o pessoal da tour do estúdio passando, né? Eu quase falei, olha, Britney tá ali, tá passando aquela porta ali, ela tá filmando um clipe. E essas entrevistas, elas acabam sendo, na maioria das vezes, muito impessoais, porque o artista faz várias entrevistas individuais, mas numa sequência exaustiva, né? Tipo, ele tá promovendo filme, ele tá meio de saco cheio, você senta lá, faz e levanta. Às vezes o cara tá de saco cheio de responder a mesma coisa o dia inteiro, né? Então quando o cara olha pra você e fala, ah, essa é uma boa pergunta, eu já sei que é uma coisa que ninguém falou e que ele fala, bom, agora eu vou conseguir dar uma respirada e pensar em alguma coisa diferente. Porque muitas vezes, né, a pauta que eu vejo em geral, a pessoa pergunta, ai, como foi trabalhar com fulano? Aí eu fico assim, cara, o cara vai responder o quê? Foi horrível? Esse cara é um demônio? Ele nunca vai falar isso, ele vai dizer, foi ótimo, tá tudo muito bem, né? Então assim, existe uma coisa meio homogênea de perguntar, ai, como foi fazer esse filme? Então, como assim, como foi fazer esse filme, gente? Como qualquer filme. A não ser que tenha uma coisa muito espetacular e sensacional num projeto, que seja totalmente fora da casinha, é meio que o feijão com arroz, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho e falar, bom, o que a gente pode tirar desse cara aqui que pode ser legal, pode ser interessante e tal? Então eu penso em fazer isso quando eu converso com alguém. Como jornalista, né? Uma obrigação sua é ver o filme, né? Sim, ver o filme sempre. Nem sempre a gente consegue. Às vezes não dá pra ver antes, porque a promoção do filme ainda nem... Às vezes a gente chega lá, o filme não tá pronto. Eu fiz muito long lead, né? Que é quando a gente faz entrevista, sei lá, dois meses antes do lançamento, e o filme não tá pronto, né? Então ele tem uns três, quatro cenas pra mostrar pra gente. Em três, quatro cenas, todo filme é uma obra-prima, né? Você pode montar lá bonitinho e falar, nossa, que bonita essa cena, mas não amarra com nada. Eu lembro que eu fui entrevistar o diretor de... O Exterminador do Futuro, a salvação, né? O Terminator Salvation, que é o que não tem o Schwarzenegger. O Mac Deere, o diretor. Aí a gente viu três cenas que não estavam finalizadas, e eu assim, bela porcaria. No dia seguinte, fui falar com o cara, aí ele, e aí, o que você achou do filme? Eu falei, eu não vi o filme. Aí ele, não vi, eu falei, não, montaram três cenas e... Peraí, fulano! Aí eu já fiquei assim, vem aqui. Aí entrou fulano com um DVD na mão e falou, eu tenho o filme aqui, o que você quer ver do filme? E eu assim, todo. O que você quer mostrar pra mim? Aí ele pincelou mais coisas lá e foi uma matrimonha muito mais legal, porque ele foi explicando um monte de cena pra mim que eu não tinha visto na noite anterior também. Então, às vezes, você fala alguma coisa assim e sai um pouco do normal. Eu tentava, quando viajava e entrevistava essas pessoas, fazer com que a pessoa se sentisse confortável e que o papo fosse um pouco menos duro, né? E é por isso que, às vezes, um dia eu fiz amizade com pessoas, mas eu consegui uma penetração em alguns meios que me dava espaço pra poder ter entrevistas que fugiam do que o estúdio tava querendo me vender. Isso aconteceu algumas vezes e eu levei bronca de estúdio. Você falou de um amigo cancelado, né? O Hollywood tem hoje uma seleção de cancelados, né? Woody Allen entre eles, né? Uma grande pena, né? Pros amantes do cinema, né? O que passa Woody Allen nesse final de carreira, né? Como é que você lida com isso, com essas questões que acabam sendo tão sensíveis e o Hollywood acabou exportando esse cancelamento, né? Essa forma de cancelamento pro mundo todo, né? Olha, eu acho que pessoas são pessoas, né? E, às vezes, pessoas fazem burradas muito grandes e fazem coisas piores e cometem crimes. Então, eu acho que tem uma linha divisiva aí que a gente não pode generalizar todas as histórias, né? Então, assim, Roman Polanski é um gênio. Um gênio. Ele tem filmes que tão, assim, no meu top 10 da vida. Mas cometeu um crime? Cometeu um crime. Pagou pelo crime? Não pagou. Né? Então, a gente fica com aquela coisa meio no atalho. E aí? A impunidade vai permanecer? Vai. Harvey Weinstein cometeu vários crimes e tá preso por causa disso. Então, não é que ele foi cancelado. Ele foi processado e preso. Às vezes, algumas coisas não são... O Jalen, o Jalen. O Jalen, eu vou dizer, eu vi o documentário dele e entrevistei o Jalen já também. E quando ele foi acusado, aconteceram duas investigações muito minuciosas em cima da acusação dele e nada foi concluído que pudesse incriminar o Jalen. Eu, pessoalmente, acho que o Jalen, a Mia Farrow, aquele entorno, eram pessoas muito estranhas. Era todo mundo meio fora da casinha, né? Ele, afinal de contas, namorou com a enteada da mulher dele. Nunca moraram juntos, né? Ela não era menor de idade também, né? Eles se conheciam à distância. E teve esse rolo. É claro que a Mia Farrow ficou... Louca da vida. Essa é como qualquer pessoa ficaria. Mas ele tá aí casado com a Sunri há, sei lá, 30 anos ou mais. E a vida dele seguiu. O que aconteceu, de fato, a gente nunca vai saber. Acho que ele abusou da filha dele de forma alguma. De forma alguma. Acho que tinha um relacionamento muito estranho com a filha e tal. Acho. Assim como a Mia Farrow tinha com os filhos adotados dela também. E aí vai da cabeça de cada um dizer não quero mais trabalhar com Woody Allen, eu quero trabalhar com Woody Allen, né? Então existe um manto de cobrança em cima de pessoas que estão embaixo do holofote que amplifica uma acusação. E às vezes a acusação tem mérito. E depois muda, né? O Space, por exemplo, teve uma mudança recente com relação a... Uma das acusações dele, ele se livrou. Ele não tem só uma acusação. Eu conheço pessoas que trabalharam com o Kevin Spacey e quando aconteceu isso tudo, a resposta foi demorou. Foi isso que eu ouvi. Ele não é uma pessoa fácil. Nunca conversei com ele também. Mas também não sei. Quem sabe é a pessoa que acusou ele e ele que vai se defender. Aí é com a justiça. Mas nesse momento em que tá tendo tudo isso, se eu sou um produtor, eu não vou colocar o Kevin Spacey em um filme meu. Porque o foco nunca vai ser o trabalho do Kevin Spacey no meu filme. Sempre vai ser o Kevin Spacey que foi acusado disso e está no seu filme. Então, essa mudança de foco me faz compreender quando as pessoas se afastam. Agora, eu queria também... A coisa do cancelamento, eu entendo o que você tá falando. Muitas vezes a gente vai... vai ter uma acusação e a pessoa pode se defender ou não pode se defender. Mas uma pessoa que tá num foco, num holofote, como um ator de Hollywood, o estrago que é feito nunca vai ser recuperado. E se for uma coisa que não for verdadeira, aquilo tem um... Mas será? Mas Hollywood... Eu tô falando de Polanski, eu tô falando de Woody Allen... Eu não tô defendendo ninguém. Eu tô simplesmente dizendo que é uma coisa... Pense que Polanski saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa. Ele não pode botar os pés nos Estados Unidos, senão ele é preso. E desde então, ele dirigiu já dúzias de filmes e ganhou o Oscar por um Davis, inclusive. Que metade lá do auditório não aplaudiu o Polanski. Então, não sei o direito de não querer aplaudir o Polanski também. E tudo bem. Acho que ele deveria ter pago pelo crime dele, sim. Ah, mas porque anos 70, e todo mundo era muito louco, e a mãe da menina também era muito louca, e a menina já perdoou ele há muito tempo e tal. Não me importa tudo isso. Importa que é o fato, né? Crime é crime. Eu tô dizendo ao contrário. Quando não se configura, não se prova isso, e a reputação da pessoa... Mas, por exemplo... Ele magnifica tanto pro bem ou pro mal. Mas, por exemplo, quem que foi acusado de alguma coisa e que foi provado que não era verdade e que perdeu tudo? Porque, por outro lado, o Hollywood adora uma história de retorno, uma comeback story. Então, a gente sabe que, por exemplo, o Mel Gibson tinha problemas com álcool. Ele tem um pai que era antissemita. Ele falou muita bobagem muito publicamente, né? Ele teve acusações trocadas com a ex-mulher Debbie também. E aquela coisa, ele está à parte de Hollywood. Mas será que está? Porque, desde então, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Direção também. Ele está numa série derivada de John Wick agora. muita gente que é ativista de direitos humanos, de direitos de minorias, defendem ele, né? Jody Foster, a Whoop Goldberg, mas ele nunca mais vai ser o astro que um dia ele foi. E eu também me pergunto, ele continuava sendo esse astro quando isso aconteceu? Acho que não também, né? Ele já estava mais focado em direção, fez filmes menores. Então, às vezes, também, a coisa caminha em ciclos. Mas essas histórias... Uma fofoquinha. Johnny Depp, por exemplo, né? É, Johnny Depp foi um problema maior, né? Johnny Depp teve agressão, agressões mútuas. Mas idas e vindas. Aí ele ganha uma confiança. Aí o discurso, o julgamento vai e vem. Johnny Depp foi a julgamento em Londres e perdeu. Aí foi em julgamento nos Estados Unidos e ganhou. Tem um documentário dele agora na Netflix que eu não vi ainda e um amigo falou, cara, no último capítulo é apresentada uma evidência que não foi mostrada em todo o processo que ele perderia o processo também nos Estados Unidos. Mas quem que tem o maior peso, né? Na indústria financeira também, de fãs que seguem... Porque hoje a gente está no olho do furacão, né? A vida privada não existe mais. É o Johnny Depp ou é a Amber Heard? Entende? Então, assim, é uma briga desproporcional ali. Que ele venceu, é claro, mas ele não tem um projeto grande de retorno. Porque as pessoas meio que não querem trabalhar com o Johnny Depp. Porque é complicado. É como o Ezra Miller, né? Que fez agora o Flash também. Ninguém vai querer trabalhar com esse menino agora porque é muito problema para se resolver. Então, você como diretor vai pensar fazer um filme que já é difícil. Eu quero mais esse problema para mim. Além de tudo que já é difícil, eu vou trazer uma coisa que eu não preciso. E o Will Smith? Vai ter redenção? O Will Smith foi muito público, né? Se o Chris Rock tivesse acusado, ele tinha sido preso ali. A polícia tinha entrado e tinha removido ele com algema dentro do auditório lá. porque é agressão, né? Ele agrediu, ele deu um tapa na cara do cara sem provocação, sem nada. Simplesmente ele levantou e pau! Então, assim, eu acho difícil as pessoas agora falarem tá, vamos voltar a trabalhar com o Will Smith. Porque muita gente vai perguntar tudo bem, então, um cara que agrediu outro cara ganhar a nossa bênção? Então, é uma linha muito tênue para você caminhar agora. eu acho muito é muito complexo isso. O Will Smith teve um filme na Apple TV que não foi muito visto também e até o momento ele não tem nenhum projeto caminhando, não. É engraçado que isso de alguma forma essas idas e vindas da reputação das grandes celebridades é recente, né? Isso não existia nos anos 80 nessa forma dos anos 90 até, né? Existia, mas era velado porque a gente não tinha rede social a gente não só não tinha rede social como a gente não tinha existia uma uma relação de medo muito grande também se uma mulher sofria assédio de um produtor ela ia se apavorar para falar alguma coisa até hoje existe esse medo, né? Eu não vou falar porque esse cara vai me queimar para a vida então precisou ter um conjunto de mulheres e algumas numa posição privilegiada falar e ir a público e dizer sim, isso aconteceu me too é, e não pode mais acontecer o caso do Harry Weinstein é muito emblemático porque a Ashley Judd foi a público e falou ele fez isso comigo aconteceu isso sim e eu vou dar o meu nome para aquela matéria que saiu no New York Times na matéria grande que disparou tudo isso então é um conjunto de fatores muito muito complexo quando você tem tipo um diretor que é que é LGBT e comete um crime também é mais difícil ainda porque a pessoa que foi a vítima se sente ainda mais envergonhada de ir a público às vezes até nem quer sair do armário e assumir e tal então é um é um é um terreno muito complicado para para caminhar Roberto quando eu era não era tão moleque mas tinha uma época que o Kevin Costner fazia filmes incríveis toda hora assim Dança com Lobos um baita de um filme o Guarda Costas tem outros não tão legais Robin Hood sei lá o que depois ele fez um filme do Mundo Alagado e ele desapareceu e agora ele voltou num seriado muito bacana no Yellowstone aconteceu alguma coisa desse tipo com ele o que aconteceu com ele por que ele foi para a geladeira ele não desapareceu na verdade ele nunca parou de trabalhar ele trabalhou com cliente isso depois ele fez o Mundo Perfeito ele fez JFK depois ele nunca parou de fato de trabalhar mas às vezes Hollywood é um lugar de percepção e se a percepção é que você os projetos que você faz não dão lucro e custam muito então você tem que recuperar a confiança que um dia você teve então o Waterworld não foi um filme que foi um fracasso a gente tem essa percepção mas ele se pagou na época o filme seguinte que ele fez que era o Mensageiro o The Postman esse sim custou muito foi um fracasso ninguém nem lembra desse filme esse ele dirigiu também mas ele nunca parou de trabalhar e ele sempre manteve um papel de coadjuvante ele fez o filme do Superman o Homem de Aço há 10 anos com o Harry Cavill então a roda dele continuou girando talvez não em projetos muito grandes porque realmente ele começou a carreira em filmes mais modestos um dos filmes que ele fez o Reencontro ele foi cortado do filme que eram amigos que se reuniam um filme dos anos 80 com Kevin Kline do Lawrence Kasdan amigos se reuniam amigos de adolescência porque um deles tinha morrido então eles vão lembrar aquela coisa toda e tem aqueles conflitos o povo briga ele é o morto então tinha cenas com ele que acabaram saindo do corte final ele fez sem saída fez vingança quando ele fez Dança com Lobos que foi um filme que ele insistiu para ele dirigir também que veio já na aba de Os Intocáveis que foi um filme que Kevin Kostas é o novo Cary Grant o cara legal o cara da família ele tem uma sequência de sucessos muito meteórica Dança com Lobos Robin Hood Guarda Costas mas acabou assim como o Russell Crowe também com Gladiador ele ganhou o Oscar ele fez vários filmes que deram muita grana e acabou problemático né o Russell eu nunca achei sabe ele é muito direto eu já entrevistei ele algumas vezes ele inclusive é padrinho dos filhos de um amigo meu de um jornalista inglês ele só é ele não tem paciência para frescura eu acho eu acho que ele não gosta de enrolação e a gente tem muita enrolação nesse meio ele é muito pragmático e fala o que tem na cabeça porque australiano maluco ele fala mesmo Roberto a gente gostaria de elaborar com você algumas questões relacionadas a esse mundo esse universo todo eu tenho assim uma percepção que a gente valoriza demais o Oscar e a gente fica meio com esse complexo de vira-lata no Brasil né por que essa questão por que a gente nunca conseguiu e por que a gente dá tanta importância porque é importante o Oscar é a maior vitrine do cinema mundial é inegável isso as pessoas o público que é leigo e que vai ao cinema porque gosta de cinema ele não sabe o que é o leão de ouro ou a palma de ouro mas ele sabe que é o Oscar porque é uma festa né foi se foi é popularizado como uma festa todo ano tem no calendário essa dada que vai dizer qual é o melhor filme do ano né se é de fato o melhor filme do ano a gente não sabe então é importante e comercialmente é importante também pra dar visibilidade aos países que ganham no mercado internacional que você pode conseguir mais investimento e fazer mais filmes porque a indústria é cultural é uma indústria que gira muito dinheiro né e dá muito emprego pra muita gente então eu vejo muita gente brincar de lei Rouanet né que lei Rouanet não tem nada a ver com cinema é claro mas ah porque a lei Rouanet eu falo cara cada cada um real investido na lei se eu não me engano retornava um e oitenta pra sociedade sabe porque você tá girando é empregos diretos empregos indiretos então toda essa indústria cultural que vai de exposições a shows a livros a festas populares e tal elas precisam do incentivo pra poder girar o cinema lida com outra coisa é o artigo terceiro é uma outra lei de incentivo que entra no cinema se a gente tem um Oscar e as pessoas começam a prestar mais atenção no nosso cinema a gente começa também a atrair mais investidores eu acho que isso só é benéfico mas o Oscar como qualquer premiação é uma premiação política também é uma premiação financeira porque assim não adianta nada você conseguir uma indicação ao Oscar se você não tem um orçamento pra fazer campanha pra isso porque você tem que fazer o que? eu fiz um filme e eu tô indicado ao Oscar a comissão me colocou como que eu faço pra os membros da academia assistirem meu filme em Los Angeles e no resto do mundo o que que eu faço? dinheiro tem que investir eu tenho que marcar sessões em Los Angeles convidar as pessoas senão eles não vão ver não vão ver é muito filme o cara não vai votar no que ele não viu exato ele não vota então assim nessas horas a gente tem o poder econômico a gente tem tem um monte de fatores aí e é importante a gente colocar um 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 holofote na filmografia de vários países é que hoje não é nem o Oscar de língua estrangeira é o Oscar de filme internacional é pra mostrar que o mundo inteiro tem as suas características culturais e isso é refletido no seu cinema o cinema indiano né e daquela região ele tem uma característica muito 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 peculiar né são filmes longos que tem ação romance musical são bem produzidos com efeitos especiais e tal e funcionam tá lá o nicho né o RRR do ano passado teve um um boom quando quando saiu na Netflix teve várias indicações ao Oscar e tal isso joga um holofote em cima mas a gente vê um filme como o Parasita da Coreia do Sul ganha o Oscar é um projeto é um projeto de governo também ele ganhou o melhor filme não estrangeiro o melhor filme ele ganhou os dois em melhor direção também isso é um projeto porque o soft power é uma coisa muito importante pra um país no cenário internacional também Brasil não é uma potência econômica Brasil não é uma potência militar obviamente mas a gente pode ser uma potência moderadora e a gente pode ser uma potência de soft power que é um país que é ouvido e uma das coisas que faz com que o país seja ouvido é a sua projeção cultural pro resto do mundo também então é importante que isso seja visto como um investimento e não como um gasto a Coreia percebeu isso nos anos 90 e o que eles fizeram beleza o cinema é uma coisa que ajuda a mudar a percepção do mundo sobre o nosso país então a gente vai pegar os nossos melhores cineastas eles vão estudar nas melhores escolas do mundo com bolsas estatais foram pra Los Angeles foram pra Londres e tal voltaram pra Coreia e começaram a fazer filmes muitos filmes tanto que no começo dos anos 2000 lançaram Old Boy que tá voltando aos cinemas agora que é um filmaço que abriu um pouco os olhos do mundo pra Coreia e isso foi sendo desenvolvido desenvolvido e desenvolvido e o resultado é o Oscar de melhor filme pra Parasita aí um amigo me perguntou mas a Coreia é tudo isso eu falei qual é a maior banda pop do mundo hoje coreana cinema série novela gringa o que é mais assistido no mundo hoje coreanos cinema coreano tá aí então assim eles conseguiram o que eles queriam a gente hoje sabe o que é a Coreia a gente sabe o que vem de lá a gente entende a cultura deles e isso é um investimento imagina se a gente entende o que é a Coreia imagina o que os coreanos não entendem como o valor histórico essa percepção de nação que os americanos tem essa força esse orgulho americano vem muito do cinema também a segunda guerra mundial foi ganha por as nações aliadas mas o cinema fez com que o mundo tivesse a percepção que os Estados Unidos ganharam a guerra então a percepção eu acho que ela é muito importante nessa hora e é engraçado porque na época da contracultura nos anos 60 guerra do Vietnã os cineastas estavam assim a gente não quer projetar essa visão de o país vencedor para o mundo porque somos qualquer coisa menos vencedores então nessa época os filmes eram o que? Famílias Quebradas o Sonho Americano Estilhaçado o que ganhava o Oscar? Laços de Ternura Kramer vs. Kramer ou grandes épicos ainda Passagem para a Índia Gandhi estou falando do começo dos anos 80 e os cineastas eles tinham a vontade muito grande de usar as ferramentas que o cinema tinha para fazer arte e para mostrar nós não somos só aquilo que a gente projetou no final da Segunda Guerra Mundial nós somos uma nação quebrada também a gente tem que se curar e aí nos anos 90 vieram os filmes sobre a guerra do Vietnã revisionistas e falando a gente fez bobagem eu acho que o único que teve coragem de fazer um filme totalmente a favor dos Estados Unidos foi o John Wayne que fez os boinas verdes mas o John Wayne era um cowboy nacionalista republicano 100% que é o tipo de visão que não tem tanto espaço no mundo hoje porque o mundo é muito mais complexo do que o preto e o branco então acho que tudo que os Estados Unidos passaram e as transformações e a própria visão dos cineastas contribuiu pra esse cinema ter uma dominação global como produto também eu não falo só dos filmes que tem grana pra ser um produto mas os filmes menores que chegam pra ser um produto também então o Oscar é importante pra gente também exportar esse tipo de produto mas Roberto e essa última premiação do Oscar esse filme maluco que é um uma junção de várias coisas inclusive tudo em todo lugar ao mesmo tempo eu vou confessar minha total ignorância não consegui entender mas consegui entender que tem uma troca ali de valores e uma fórmula que foi executada com muita obediência vamos ganhar o Oscar fazendo essa loucura toda e vamos colocar tudo que tem que vamos fazer vamos fazer essa receita de bolo aqui é um filme muito é um filme independente né pra começar da uma produtora chamada 824 é é um filme que feito por dois cineastas que não fazem filmes convencionais o filme anterior dele se chama Swiss Army Man é sobre um cara que tá preso numa ilha que é o Paul Dano e pra ajudar ele a sobreviver nessa ilha ele tem o cadáver de outro cara que é o Daniel Ratcliffe né que faz o Harry Potter que é o cara que ele usa como bote ele usa pra abrir lata então assim é um filme pirado e de propósito é o cara que fez o Harry Potter é o cara porque o Daniel Ratcliffe quando ele fez o Harry Potter ele falou bom ganhei muito dinheiro fiz alguns dos filmes mais bem sucedidos da história quando era nem adolescente ainda então vou fazer o que der na telha agora vou fazer filme experimental vou fazer maluquice fez teatro é fez teatro ele nunca foi atrás do grande filme Hollywood porque ele não quis se ele quisesse ele fazia mas ele não quis ele também é um grande ator né mas ele pode ser ele tem uma presença legal ele é um cara muito simpático ele não quis porque é como artista ele fala eu quero fazer umas maluquice Swiss Army Man é uma maluquice né dos Daniels né desses diretores então quando eles bolaram tudo em todo lugar ao mesmo tempo né que lida com o multiverso que lida com essa coisa que tá meio que no zeitgeist no espírito do tempo agora que todo mundo fala tal eles entenderam que podiam ter uma história muito boa pra contar em cima disso tiveram um elenco que foi muito parceiro é um filme barato não é um filme caro e que toparam as maluquices que eles queriam fazer é um filme de soluções muito baratas inclusive visuais né de efeitos visuais então não é um filme caro de forma alguma quando o filme começou a ganhar prêmio a produtora falou é talvez a gente tenha uma chance aqui de ir além de ganhar uma coisa de ganhar um Oscar e aí fizeram a campanha e aí todo mundo fez campanha pra Michelle Yeoh a Jamie Curtis ela é extremamente simpática uma pessoa que todo mundo gosta e é muito legal é ver ela fazendo a campanha e ganhou também o Kei Rui Kwan é aquela coisa do comeback story né um ator mirim que desapareceu fez Indiana Jones né fez Indiana Jones fez os goons era o menininho né do japonês dos goons dos goons aí ele fez os goons e ele fez alguns filmes quando tava ficando adolescente e ele percebeu que não existe espaço pra ele no cinema americano então ele foi trabalhar em bastidores ele é coordenador de dublês ele coordenou algumas cenas de luta do primeiro X-Men ele nunca saiu da indústria quando em 2014 2016 saiu um filme chamado Crazy Rich Asians né Podres de Ricos uma comédia romântica com um elenco inteiro asiático né tava lá Michelle Yeoh também e é um filme que não era tipo sobre a Ásia mas era com um elenco asiático então culturalmente tava lá mas é uma comédia romântica normal o cara se apaixonou pela menina ele é rico ela não sabe então aquela coisa que a gente já sabe fez muito sucesso o que o Rui Cohen falou tipo eu tô sendo visto de novo né eu consigo me enxergar aí ele buscou um amigo dele né o Jeff Cohen que fazia o gordinho do Goonies e que hoje é um advogado de entretenimento bem bem né o gordinho do Goonies era ótimo é ele é meu conhecido é amigo de amigos meus e eu conheci ele o Jeff Cohen é ele falou pro Jeff tipo eu quero voltar a fazer filme só que eu não tenho agente não tenho mais nada ele ah peraí que eu vou te indicar alguém indicou um agente pra ele um agente tinha um roteiro ele falou acho que você vai gostar desse roteiro que era o tudo em todo lugar ao mesmo tempo que ele ganhou o Oscar de ator com o Adivante então assim o cara teve muita sorte é muita gente boa muita gente boa então né ali reunida né é não era o meu filme favorito do Oscar assim nem de longe pra mim era Tar não tinha nenhum filme que chegava perto desse filme mas é Oscar agora Roberto vamos às questões também pertinentes essa mudança do cinema como sala de exibição esse lugar sagrado é tem amigos que são cineastas um grande amigo querido chamado Rafael Conde cineasta mineiro você o conhece? não não conheço ele tem vários filmes ele não mostra de jeito nenhum se for em casa não você tem que ver no cinema tem essa coisa sacra do cinema e hoje em dia esse espaço tem muita gente que não vai no cinema tá mudando tá sumindo né são vários fatores aí né um fator imediato que aconteceu agora foi a pandemia né as pessoas ficaram em casa por dois anos e se reacostumaram a fazer coisas em casa e foi quando o streaming deu o boom também né porque tinha que fazer alguma coisa tá escoado em casa os cinemas de rua já tinham sumido os cinemas de rua tinham sumido aqui em São Paulo as lutas com né cinemas emblemáticos também os cinemas de rua tinham sumido mas as salas em multiplex ainda existiam então o cinema tá como espaço tá lá é é um espaço que não é tão democrático quanto ele deveria ser mas aí é uma questão né que vai que vai embora programação também é a programação não é não é democrática também não e a opção de assistir em casa também não é tão ruim porque você tem qualidade de imagem a televisão tá boa o som melhora a instalação de som hoje todo mundo tem um um eu perguntei eu perguntei muito caro e muito caro a pipoca custa um absurdo sair de casa com a família o preço da pipoca é uma coisa e o balde de pipoca desse tamanho né me custa uma fortuna é sair de casa é um programa caro mas assim tem isso existe uma uma mudança é é dentro dos próprios estúdios é e dentro dos filmes que são feitos porque os filmes estão muito caros você perguntou isso pro Brad Pitt sobre o cinema eu perguntei seu amigo Brad Pitt não é meu amigo mas assim é é eu já entrevistei ele várias vezes né então ele me vê ele sabe quem eu sou mas ele não sabe meu nome obviamente não fala Bob não fala Bob né alguns sabem porque eles realmente são meio sobre humanos né o Tom Cruise me vê ele lembra do meu nome ele lembra do onde a gente conversou ele sabe e não é que tem um assessor no ouvido dele não ele lembra real mas o Tom Cruise é uma outra categoria de ser humano né ele é meio perdeu a bolinha do apito há muito tempo é o Brad Pitt falou cara o cinema é o lugar mas eu não vou negar que quem tem uma televisão gigante em casa o que você vai fazer né você vai insistir pra mim o cinema é o lugar de ver filme o Spielberg fez esse último filme e fez junto com ele no lançamento um apelo espero que vocês vejam o filme no cinema porque o cinema é o lugar onde a gente tem que ver porque o cinema a gente vê aquela coisa romântica o cinema é uma experiência é você tá sentado num lugar com estranhos no escuro concentrado numa coisa só né a televisão você dá pausa você vai no banheiro você checa seu celular você vai na cozinha e tal você não tá o tempo todo concentrado no que tá acontecendo não existe e eu falo isso muito com muita certeza ninguém cria memórias de filmes e de coisas marcantes de coisas que assistiu em casa isso não existe não vai existir não? eu acho que não acho que você cria memórias de cinema você cria memórias quando você foi quando você foi com seus pais é, aqueles filmes que você sai do cinema assim você andando diferente você se sente bem você sai andando meio de lado assim você chora você pode você vê coisa em casa mas eu acho que ela ela não é ela não dura tanto série não né a gente vê lá o Game of Thrones que é um fenômeno a gente lembra de Lost que foi um fenômeno a gente lembra de de Arquivo X que foi um fenômeno e são fenômenos são séries são coisas feitas pra você ver em casa né mas nenhum filme produzido para a televisão vai deixar produzido para a televisão que é o que é hoje né Apple mas olha olha como as produtoras são né esse ano a gente tem o filme novo do Martin Scorsese né Assassinos da Lua das Flores ele leu esse livro ele falou preciso filmar essa história é e aí você produz a história ele chamou o DiCaprio o De Niro que nunca tinham trabalhado juntos num filme dele né trabalhando juntos quando o DiCaprio tinha 14 anos de idade sei lá menos até é e é um filme caro é um filme de 200 milhões de dólares nenhum estúdio quis bancar nenhum estúdio falou ah isso aqui não tem super herói cara não tem não tem bonequinho Funko Pop não é não é um evento né que a Barbie né que todo o planeta está pintado de cor de rosa é um evento você se sente quase culpado por não fazer parte do evento né a gente viu Batman em 89 e se você não tivesse visto Batman no cinema você não fazia parte da conversa todo mundo foi ao cinema ver Batman em 89 a Apple bancou então né Apple TV bancou é um filme da Apple lançamento exclusivo no cinema não tem mais data de estrear em streaming e é um lançamento global no cinema então assim a Apple entendeu que você valoriza o seu produto quando você coloca ele no cinema a Apple produziu aquele filme que ganhou o Oscar do ano retrasado Colda né o som do silêncio não é é da família da cantora da família da família são surdos é é horroroso é um filme besta mas ganhou o Oscar de melhor filme né e é uma produção da Apple que ganhou o Oscar então acho que a Apple se animou tipo temos Oscar queremos mais né a gente quer quer mais quer mais essa estatuazinha boba aqui então eles vão colocar no cinema então outros filmes da Netflix esse ano vão ter também uma janela no cinema pra poder ganhar prêmio David Fincher tem filme no cinema Bradley Cooper tem filme no cinema existe um movimento muito grande dos artistas com relação a regulamentação dessa lei que obriga uma cota de filmes nacionais uma divergência também de muitas pessoas achando que essa obrigatoriedade acaba sendo arbitrária também eu acho que tem que ser obrigatório sim tem que bater o pé e falar precisa ter a gente tem que valorizar o que a gente faz se não ninguém faz antes tinha a lei do curta né cada filme você lembra disso todo filme que você ia ver tinha um curta brasileiro que é a única forma da gente ver curta a não ser nos festivais festivais de curta como é que você vai ver um curta e muita gente tá produzindo curta faz parte da formação de um bom de um bom cineasta ter feito um curta antes né eu acho que faz parte da formação eu não gosto nem sempre do formato eu acho que como antologia funciona melhor e eu não tenho problema nenhum em ver curta na tv nenhum eu acho que como exercício tal não tem problema colocar no cinema beleza não vai machucar mas cota eu acho essencial cota é na programação dos cinemas cinemas de shopping cinemas de grandes redes teriam que ter uma programação obrigatória precisa mostrar assim o cara fala ah mas eu vou ter prejuízo tipo amigo você tem um multiplex de sete salas você vai ter prejuízo porque uma sala vai estar passando no filme nacional sim não né eu acho que tem que ter uma conversa entre quem quem produz quem distribui e quem exibe para poder entender beleza vocês estão enchendo o que vocês querem então que filme nacional vocês vão colocar aí a gente não pode também ir no mínimo denominador comum e achar que vai aparecer um próximo Paulo Gustavo aí que é um cara que realmente levava as pessoas ao cinema e fazer esse tipo de comédia que é o que o Brasil faz desde sempre o entretenimento brasileiro ele é inteiro baseado em comédia desde desde a chanchada desde a chanchada desde rádio desde o teatro desde o começo da TV então são bordões já de revista né é comédia de bordão sabe a gente não tem a comédia com texto roteirizado com começo como os argentinos tem uma coisa mais apurada o argentino tem também o tango né esse drama do tango mas não se engane achando que o cinema argentino é essa maravilha toda mas a gente recebe aqui o filé dos argentinos nove rainhas os filmes que chegam aqui são o filé dos argentinos a última vez que eu fui em Buenos Aires eu fui ao cinema e tava passando umas comédias idiotas argentinas que era a mesma coisa de comédia boba brasileira a gente recebe o filé então fora do Brasil quem conhece o filme brasileiro conhece os filmes o filé também as pessoas conhecem Cidade de Deus as pessoas conhecem A Vida Invisível as pessoas conhecem Bacurau né é o filé é o melhor dos nossos produtos né ninguém gringo vai ficar vendo a nossa comédia de esquete que parece televisão então é um mas a gente precisa do volume né americano produz tanta porcaria todo ano mas o volume da produção é tão grande que eles acertam muito mais do que a gente vai acertar porque é estatística é matemática isso né a Coreia é a mesma coisa a China produz muito filme a China tem as maiores bilheterias globais a cada ano porque muita gente vai ao cinema lá arrisca ver um filme chinês pra você ver é cada um pior do que o outro assim eles conseguiram o pior do cinema americano tá lá eu vi uma ficção científica chinesa que tava na Netflix que era a ideia era ótima né o sol está esfriando então eles constroem turbinas no planeta Terra o planeta vira uma nave pra ir pra um outro sol é isso joia escuta você falou aí três filmes nacionais a gente quer cinco velocidade de Deus Bacurau que mais a vida invisível falei dos mais novos ano passado eu vi um filme chamado Carvão Nacional que é absolutamente fantástico da Carol Markovics é fantástico e tem mais um também vai sair agora não vi ainda até falei pra ela que tô na fila já pra ver o próprio carinha que fez a vida invisível fez Madame Satã que é um filmaço também gosto de Praia do Futuro dele também é isso que a gente nem tá falando do cinema clássico brasileiro eu fui provocar cinco ele já tá no set é porque é muito difícil tem muito filme bom aqui claro que sim mas é muito legal fazer isso alguém que tá assistindo fala pô eu vou ver esse Carvão eu vou ver Madame Satã por semana a gente tem dois ou três filmes nacionais estreando no cinema no Brasil por semana se eu pegar aqui a programação agora a gente vai ver vários filmes nacionais mas são de distribuidoras muito pequenas e às vezes o cinema fala vou colocar no meu cinema beleza quinta-feira duas da tarde quem vai ao cinema herdeiro né herdeiro vai ao cinema quinta-feira duas da tarde não vai ninguém herdeiro tava vendo o Netflix mas o homem cordial com o Paulo Miklos do Iberia Carvalho que agora é um filme policial muito legal tava em cartaz até há pouco tempo falando desse complexo nosso do Oscar todo ano tem essa lista da competição dos filmes brasileiros que vão concorrer por uma indicação ao Oscar nessa lista e no dia que a gente tá gravando é o dia que saiu a indicação do Retratos Fantasmas do Kleber Mendoza é isso tava concorrendo com o Carvão né não o Carvão foi com o Pedágio com o Pedágio da mesma diretora o Pedágio o Urubus que é da O2 tinham vários filmes que são que tinham potencial lá essa lista quando é que a gente pode apostar num filme por exemplo Vida Invisível ganhou dava pra pensar eu apostei muito em Marte 1 por exemplo como mineiro que eu sou um filme que fala sobre o Cruzeiro que o Sorin faz o jogador Sorin fala sobre o Cruzeiro ótimo mas é um belíssimo filme muito bonito podia ir mais além podia lutar por uma indicação podia ir mais além e o filme também pode ir mais além a gente tem muita a gente tem muitas restrições aqui de orçamento e tal cinema não é uma brincadeira barata a gente fala um filme barato custa um milhão eu não tenho um milhão na minha conta pra fazer um filme então é é um brinquedo muito caro e é um brinquedo coletivo quem escreve um livro você pode ter um lápis e um papel e você escreve o seu livro editar e publicar é outra coisa mas você consegue fazer solitário você pode compor uma música sozinho também um filme você não faz sozinho são muitas pecinhas na engrenagem que tem que que tem que se mexer a indicação rosca é a mesma coisa são muitas pecinhas nessa engrenagem que tem que se mexer não tem fórmula pra isso então alguém fala ah o filme fala de pobreza então vai ser indicado o filme tem isso vai ser indicado melhorias não existe isso é uma ilusão de quem pensa de quem pensa dessa forma é a causa dos judeus né durante muito tempo se falou sobre isso é completamente ilusório isso eu não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de certeza mas não é certeza é uma ciência que é inexata sabe a gente a gente tem que escolher um filme que seja ao mesmo tempo bom né que tenha qualidades é artísticas notáveis é que que tenha penetração também no fora do Brasil né porque a gente tem que é convencer as outras pessoas que a nossa visão é ok praquilo que tenha grana pra fazer uma campanha também porque é preciso fazer uma campanha pra um filme quando é indicado e é um caldeirão que é incerto né então assim o Retrasso Fantasma está indicado eu sei que o o Kleber tem tem a a a sua a sua mecânica também pra poder fazer esse filme chegar em pessoas que agora o negócio é vocês tem que ver meu filme então tem que começar a pegar o telefoninho e apelar pras pessoas que conhecem de festivais que ele já foi e tal né ele a produtora dele a Emily e tal pra poder o filme ser de fato visto pra ver se a gente consegue uma uma indicação uma vaga então assim é o começo de uma de uma corrida uma jornada o Doc tem a história das listas listas são legais você gosta muito de listas mas eu gosto de uma outra analogia que eu acho também interessante que aí abre um pouco mais prateleiras então você imagina a prateleira mais alta se a gente fosse preencher ali com alguns filmes a prateleira mais alta do cinema brasileiro o que a gente colocaria lá nessa sua prateleira quem tá lá ó pra mim o melhor filme brasileiro feito desde sempre é a Cidade de Deus eu acho que ele é ele é brilhante porque ele tem uma uma reverência a bagagem ao legado que o cinema brasileiro sempre teve mas ele não quer ser nada além de bom cinema bem escrito bem montado bem atuado é que é emocionante que tem um crescendo que tem uma uma evolução narrativa os personagens são muito ricos né a gente se envolve com os personagens porque eles são reais e eu acho que é um cuidado na hora de você manufaturar um filme desse que todo filme tinha que seguir esse mesmo cuidado do Cidade de Deus você não precisa fazer um filme que pra ganhar festivais central do Brasil ele ganhou a melhor edição né ele foi indicado indicado pra melhor edição realmente a edição é muito legal ele foi indicado a melhor a velocidade de acompanhar que é uma coisa do Daniel Rezende né do meu amigo Daniel Rezende Central do Brasil não tá nessa prateleira eu gosto de Central do Brasil é as vezes eu revi o filme há alguns anos não envelheceu muito bem pra mim eu acho que alguns temas deles são um pouco um pouco pesados não tema né mas a condução de alguns temas são um pouco pesadas eu acho que o elenco é o que é o que eleva o filme num patamar acima mas eu gosto de um sei que é bobagem falar isso mas pra mim o cinema tem que ser cinematográfico também sabe ele tem que ser visualmente cativante você tem que olhar aqui e falar cara isso é lindo eu fecho o olho aqui e consigo pensar em 10 frames de Cidade de Deus que são absolutamente emblemáticos pra mim né a galinha com o menino e os traficantes todos segurando atrás o Zé Pequeno Criança com a arma naquele ângulo esquisito que ele está segurando a arma a Alice Braga de Costa sentada na praia com o Buscapé então assim são tantas coisas que a gente pode tirar dali ah mas a história real não foi daquele jeito não me interessa não é um documentário sobre a Cidade de Deus é uma história de ficção ah mas o Comando Vermelho não me interessa isso não é um documentário sobre a formação de nada essa pretensão não é um filme e é um filmaço e assim é eu garanto que é o filme brasileiro mais conhecido fora do Brasil de todos os tempos mas é uma prateleira pode colocar mais do lado ali por exemplo o Quatrilho também eu não gosto do Quatrilho não eu acho talvez foi o que chegou mais longe não foi indicado ao Oscar também né assim como o que é esse companheiro também foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro que são filmes que não ficaram na memória né eles não tinham nada que fosse que agarrasse que agarrasse a gente é muita gente fala do cinema novo e assim eu não sou entusiasta de tudo do cinema novo tem muita coisa experimental que eu acho que tem muito mérito e que e que não sobrevive mas tem filmes que são absolutamente brilhantes né Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme brilhante Terra em Trânsito é um filme brilhante é um domínio da linguagem de cinema se a gente for pra boca do lixo aqui em São Paulo a gente vai achar um monte de filme brilhante né do Carlos Hachemba de uma galera Homem que Virou Suco eu não gosto muito também não olha eu sou 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 cara a gente tem o Mojica sabe que que fez cinema de terror no Brasil quando ninguém vou chutar mais um aqui vamos lá edifício master pô é Eduardo Coutinho né aí a gente tem que a gente tem que tirar o chapéu e reverenciar que tem um Eduardo Coutinho fazendo filme aqui falei dos documentários também é Ilha das Flores do Jorge Furtado brilhante do Jorge Furtado eu gosto muito dos filmes do Jorge Furtado porque eles são divertidos mas eles são cinema tem ritmo sabe o gosto também não me ultima tom cara mas antes me ultima tom cara o nome me fugiu agora Homem que Copiava Homem que Copiava é muito legal então são filmes que que a gente precisa ver e rever mas eu falo beleza Homem que Copiava onde a gente vê esse filme hoje tá disponível em algum streaming eu não lembro agora eu realmente não sei tem que pesquisar existe mídia física disponível dele um dos filmes que eu mais gosto dos anos 90 no Brasil pertinho da virada do século é Baile Perfumado né do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas que é um filme assim que tem essa força também que eu gosto no cinema boa sorte em achar esse filme pra ver em algum lugar Marighella que o Wagner fez agora o Filmaço também é um filme difícil e é um filme que é cinema que tem uma preocupação em ter um recorte da vida do Marighella é específica mas que nos dá alguma coisa sobre quem é desse cara sabe então cinema é isso você entender quem é a pessoa também personagem né qualquer gênero qualquer cinema é personagem é texto e é narrativa o cara tem que ter um arco dramático você tem que entender quem é o personagem no começo do filme e onde ele tá no final do filme vamos pra séries vamos pra séries que ele falou um pouquinho do Game of Thrones que eu sou fanático é eu queria fazer uma pergunta pra ele pergunte-me assim tem séries que dão certo aí é a primeira temporada e eles querem repetir e estragam a série porque não dá pra repetir o Casa de Papel a segunda não faz sentido nenhum aquele assalto é maravilhoso mas o segundo a segunda série fala de novo vou falar uma opinião polêmica Casa de Papel é bom todo Casa de Papel eu mal colocaria como um filme poxa me irritou aquela série que no final tava assim meu Deus isso não vai pra lugar nenhum mas eles foram muito espertos em construir uma linguagem visual na Casa de Papel que colou é que nem o Round 6 na série coreana que eu acho horrível também mas colou porque tinha algumas coisas visuais que você extrapolavam o próprio filme é que eu acho legal porque a série assim é uma bobagem então algumas séries falam assim ah o modelo deu certo então vamos fazer uma segunda temporada e tenta replicar o modelo fica inverossímil demais tem algumas séries que quando termina termina de um jeito que você fala o cara quer que continue e tem umas que morre todo mundo aí por exemplo no Game of Thrones você tem uma cena do começo com o White Walker que só vai resolver no penúltimo capítulo então quer dizer aquilo o cara programou aqueles oito anos não foram foi dando certo vamos esticar mais um ano tinha vantagem de ter alguns livros publicados já então você já tinha um material de onde você tirar quando acabaram os livros foi quando a série deu uma quedinha de qualidade mas eu acho que ela é muito consistente do começo eu gosto inclusive da última temporada que muita gente odeia o que eu fiz de Game of Thrones eu não vi quando saiu então eu não participei do Oba-Oba da antecipação das pessoas querendo assistir o final sabe de um ano dois anos de hiato entre a temporada e a outra a minha namorada quando a gente começou a namorar no comecinho da pandemia e ela adora ela falou a gente vai ver inteira então em dois meses a gente matou tudo então eu tive o privilégio de ver a série de um jeito que muita gente falava ah nada a ver a Daenerys no final que ela ficou louca e eu assim no final ela é louca na primeira cena que aparece tá tudo lá você sabe que tem alguma coisa fora de eixo ali e no momento que ela puder se elevar acima disso ela vai fazer ela não vai ela não vai ser só legal com todo mundo porque ela já tá meio meio zuneta mas aquela parte que tem o pardal que ele que prende que prende me parece que eles foram pro caminho foram pro caminho foram pro caminho teve uma hora que falou assim explode a igreja mata todo mundo e acaba essa história me deu um vazio aquilo eu achei aquilo que aquilo foi um beco sem saída que acharam então eu falei assim enche de fogo verde lá embaixo põe fogo e pá é que as vezes a gente coloca na nossa cabeça como uma série deve ser e a gente imagina que a série vai seguir de um jeito e quem tá escrevendo e quem é o showrunner tem outra visão ele já podia ter planejado aquilo lá atrás e eu acho que a grande lição que a gente aprende é não espere o inesperado disso aí o Game of Thrones é isso o cara mais importante corta a cabeça dele e ele falou assim vai morrer todo mundo aí quando morre o principal ele fala o que vocês não entenderam quando eu disse que vai morrer todo mundo e o cara volta aí quando morre o outro fala morreu de novo aí volta mas eu acho que uma série boa é essa uma das melhores da história é o Sopranos e o Sopranos é um estudo de personagem absolutamente brilhante porque parte de uma premissa muito simples eu sou um gangster e eu tenho problemas porque eu tô sentindo culpa agora eu vou fazer terapia a partir daí você desenvolve ele, a terapeuta e todo aquele entorno dele que são personagens maravilhosos que foram ridiculamente bem escritos com um final que eu acho que é o melhor final que uma série já teve na história eu acho que é Sopranos então ganhando pontuação muito boa mas falta uma avaliação de Game of Thrones Game of Thrones Sopranos Gosto Breaking Bad posso cometer o pecado? Nunca assisti mas isso é um privilégio nunca assisti um dia isso é um privilégio que você tem porque você ainda tem um dia eu vou sentar e vou ver tudo a chance de ver eu tenho tanta coisa empilhada pra ver e pra ler com isso você também não viu o Better Call Saul não, não vi não vi porque eu não vou ver chances boas não vou ver um sem ver o outro é o Better Call Saul é legal mas tem tanta série boa Chernobyl aí é o Craig Mazin o cara é brilhante as coisas que o Mike Flanagan faz pra Netflix a maldição da Mansão Hill a maldição da Residência Bly são coisas de terror que eu gosto dessa pegada eu sou um cara pop também eu gosto de Star Wars eu gosto dessas coisas eu me decepciono eu me decepciono constantemente nas séries Sandman adorei Sandman também demorou pra sair do lugar gosto de Umbrella Academy também eu acho que tem coisas muito boas tem tanta série boa que a gente começa a se perder o Stallone fez uma série da Naparamonte Plus chamada o Tulsa King que é muito legal então você não gosta também pela sua pela sua narrativa e Dark não vai estar bem colocado com você eu achei um horror já dá previsível que ele não ia gostar porque eu acho que ela é complicada unicamente por ser complicada tipo vou dar um a segunda série que eles fizeram já nos Estados Unidos em inglês eu assisti três episódios do navio lá do navio aquilo eu não gostei não vai rolar pra mim três eu falei esses caras vão encher linguiça até a série a série tem um problema na série que tem um momento que eles estão te enganando aí você fala agora eles estão me enganando mesmo mas o legal do Game of Thrones é isso quando a série é ruim quando ele está te enganando você acha que ele está te enganando ele está mesmo só de um jeito que você não esperava quando a série é ruim a gente a gente a gente abandona muito fácil sabe quando a série é boa aí você não quer que ela acabe nunca e quando ela acaba acabou Twin Peaks acabou né ainda nos anos 90 né que a gente viu aqui pela primeira vez completamente retalhada pela Globo né que foi um pecado anos depois David Lynch voltou e fez aquela série na Netflix de novo né o retorno de Twin Peaks lá que é igualmente brilhante você fala bom algumas coisas são boas real né e Twin Peaks é é uma delas mas tem tanta o quanto da é assim eu gosto da primeira temporada eu gosto da segunda temporada é a partir da terceira eu comecei a buscar um fim para aquilo fiquei pensando isso aqui vai ter um fim e aí deixei para lá é e elas apanham igual vaca na horta não para de apanhar não para nunca aquele negócio a Camila assistiu a quinta agora ela falou a quarta foi ruim a quinta foi mais ou menos e os vikings então essas séries essas séries os vikings tem uma outra Outlander também Spartacus Roma nunca me pegaram porque eu nunca comecei a ver porque é é uma história que não não me não me encantou desde o começo eu vi o viking com Outlander são aquelas do chapéuzinho que tem a lâmina dos irlandeses que jogam Peaky Blinders comecei a ver preciso retomar porque eu achei muito bom mas pelo volume de coisa que eu tenho que ver eu falei isso aqui vai ter que ficar no escanteio para a gente terminar faltam ali faltam os filmes eu queria só perguntar uma coisa antes de falar pergunte sempre pergunte sempre pergunte sempre para os últimos filmes uma cena uma cena inesquecível uma cena uma cena de qualquer filme na minha vida de qualquer história uma cena aparecendo 200 mil na minha cabeça agora você quer me ferrar eu quero uma vamos lá uma cena Superman no filme filme que eu vi quando tinha 5 anos de idade que definiu a minha vida e eu lembro da primeira vez que o Superman aparece em público a cena do resgate da Lois Lane com o helicóptero que ela é ela é uma coisa assim que até hoje eu vejo e falo Edward Monde Tesoura fazendo escultura de gelo e fazendo nevar e a Wendell Rider dançando na neve é uma cena belíssima plasticamente Cavalgado das Valquírias em Apocalipse Now você fala é o inferno na terra essa é a trilha sonora do inferno na terra é incrível o final de Três Homens em Conflito quando o tiro teve o final quando eles estão naquele cemitério que está o Lee Van Cleef o Eli Wallace e o Clint Eastwood que é a música do Morricone e aquela direção do Sergio Leone que é uma coisa que é que você não sabe como vai acabar o fim de Muito Além do Jardim com Peter Sellers que eu não sei se vocês viram esse filme tá na minha lista aqui o Muito Além do Jardim quem não viu gente desculpa que é spoiler mas esse filme é do começo dos anos 80 então já disse que tem dois de 20 anos não tem mais spoiler que a gente acompanha a vida do cara inteiro e no final ele caminha sobre a água e eu fiquei assim o que que está acontecendo os últimos segundos de alucinações do passado do Adrian Lyne com o Tim Robbins que é um filme que pouca gente viu que é sobre um cara que ele é um veterano do Vietnã que ele volta pra casa ele é assombrado por figuras sem rosto que querem matar ele e de repente ele abre o olho ele tá com outra família com o filho dele que morreu e ele não sabe qual é a vida real dele o que que tá acontecendo ali e na última cena você percebe tudo o que aconteceu bom vou falar duas vou falar duas a primeira vez que eu vi a bicicleta do ET do menino com o ET voando é maravilhosa e a primeira vez que eu vi aquele corredor do hotel do Iluminado até hoje eu tenho medo aliás agora eu fiquei com medo só de lembrar eu não falei de Caçadores da Caçada Perdida que é o filme é um dos filmes da minha vida aquela pedra rolando é o filme inteiro é o filme inteiro eu tenho uma que eu até mandei pro meu filho ontem que é não era uma vez na América o menino compra uma bombinha de creme e tem uma menina lá que se ele der a bombinha ele dá uns beijos nela então ele vai lá dar a bombinha pra menina e a mãe da menina vai chamar a menina ele senta do lado da bombinha ele olha pra porta olha pra bomba olha pra pó aí pega um pouquinho de creme então ele fica será que eu quero comer a menina será que eu quero comer a torta aí o cara come a torta e vai embora pra mim ela não tem uma frase mas ela ela define um dilema da vida daquele mulher e assim pensar em filme de Scorsese tem um milhão é muito gostoso isso de cenas cinco filmes pra gente terminar agora aí aí a gente precisa de três dias de vamos lá eu vou tentar eu te garanto que amanhã essa lista já tá diferente O Enigma de Outro Mundo John Carpenter com Kurt Russell que é assim pra mim é a obra-prima absoluta do cinema eu acho esse filme uma uma coisa que quem não viu pelo amor de Deus vá atrás de ver Caçadores da Aca Perdida sem a menor a sombra de dúvida você sabe que numa numa cena no seriado Big Bang Theory a namorada do Sheldon fala eu gostei dos Caçadores o único problema é que a influência do Indiana Jones não interfere em nada no enredo do filme como assim se ele não tivesse participado os caras teriam morrido e a Aca estaria no museu ela fala essa bobagem eu lembro não faz absolutamente nenhum sentido isso que ela falou mas pro Sheldon ela estragou o filme é então vamos lá terceiro aí já começou a complicar a minha vida três homens em conflito claro né que tem que colocar um Clint Eastwood e um Western na lista e ele tem que estar na lista aí eu tenho dois e já me ferrou porque eu estou pensando em ah inferno vamos falar de um recente vai Amor a Flor da Pele do Onkahai né que é de 2000 e que provavelmente é o filme mais lindo já feito na história do cinema me sobrou um sim ô cacetada aí agora agora complicou vamos botar um eu sei que vou me arrepender não coloquei Scorsese na lista não tem Coppola na lista vamos colocar um Orson Welles na vida vamos colocar Marca da Maldade que eu acho mais legal do que Cidadão Kane então só recapitulando aqui os cinco filmes do nosso entrevistado Roberto Sadovski muita experiência conhece aqui nessa lista o Enigma vamos lá o Enigma do Outro Mundo Caçadores da Arca Perdida Três Homens em Conflito o Amor a Flor da Pele Amor a Flor da Pele e a Marca da Maldade de Orson Welles eu já estou pensando no terceiro homem também aí já aí já me fez eu já quero colocar o tesouro de Serra Madre no meio também e os vivos e os mortos bom aí os big back mas vamos voltar vamos voltar no tempo aí e falar de persona é persona tem um engraçado que o nome em português quando foi lançado é Quando Duas Mulheres Pecam fica da onde que tirou isso é porque tem é aquela coisa de que elas são lésbicas e tal então na época foi Quando Duas Mulheres Pecam eu só chamo de persona que é o nome do filme também não, isso é tanta coisa tem que notar pra gente falar pra falar pra falar de 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 né de de poderoso chefão óbvio que tá né claro que tá eu falei não coloquei escorceza não coloquei copola é um outro episódio merece merece isso a minha segunda cena era essa era quando o cara fala e fala nunca mais fale o que você pensa pra alguém fora da família que o filme inteiro acontece porque o cara falou uma bobagem eu fui fazer uma lista eu tinha minha lista dos filmes que eu acho incríveis ninguém mais acha fazer filmes superfeitos que todo mundo tem que conhecer um dia né e eu falei acho que vou fechar em 10 filmes isso aqui né Ivan Esperança eu já tenho listado 200 aqui a outra vez eu tenho aqui 700 eu só publiquei 400 e pouco isso é muito legal Roberto como é que a gente acha seu Instagram você é colunista do UOL colunista do UOL minha coluna está lá né no UOL Roberto Sadovski quase todo dia tem texto novo desfilando os meus achismos e as minhas impressões do mundo e Instagram e Twitter né é Rissadovski é o meu arroba Facebook não porque Facebook ninguém usa mais mas está aí muito obrigado Roberto valeu obrigado dicas boas podcast 50 mais